Olha, esse último lançamento da Brasoft realmente é emocionante, viu? Diablo, que é um game assim, cheio de emoções, com personagens em terceira dimensão, tem também os efeitos especiais, muito bacana, é um game muito divertido, gostoso, emocionante mesmo, né? Esse é novidade dele. Super legal. Esse aqui com o manual em português, quanto vocês estão fazendo, Valdir? R$ 85,00. R$ 85,00, olha, mãos à obra, venha buscar o seu, que eles têm aqui na Atene. Aliás, não tem só esse não, tem uma variedade muito grande de games aqui, tudo o que você precisa na área da informática, a Atene tem para você em todas as lojas, porque hoje são seis lojas, né, Valdir? Seis lojas. Parabéns, viu? Cada dia crescendo mais, isso porque eles têm sempre preço bom, tem o que você precisa, atendimento legal. Jóia, super. Atendimento legal também. E o preço, a gente vai passar o exemplo nesse Pentium 100. A configuração qual é, Valdir? É HD de 1.2 e 8 de memória. Preço à vista, R$ 1.299. Vocês continuam com aquela promoção em 18 vezes sem entrada? Continua. Então, neste caso, quanto? 18? 18 de R$ 109,17. De R$ 109,17. Agora, você que procurou um Pentium 100, eles têm com o mesmo plano, tá? Você não paga a entrada, aliás, o Pentium 133, o 100 eu já passei para você. Você não vai pagar a entrada e tem 18 vezes para pagar. É o Pentium 133, a configuração? É HD de 1.2, 8 de memória, kit de 8 velocidades, fax mode de 33,600, com secretária eletrônica e viva voz. Preço à vista, R$ 2.004. E naquele planinho, 18 sem entrada, de R$ 168,42. Olha, vale a pena, né? Fora isso, tem outros planos também. Tem outros planos, é só vir e conversar, eles querem vender, você quer comprar, é só vir para a TN em qualquer uma das lojas, todas elas com a mesma promoção. Até sexta-feira, eu fico esperando por você, de segunda a sexta, das 9 até às 8, no sábado, das 9 até às 5 da tarde. Tem várias ATNs espalhadas em bairros de São Paulo, é só você procurar, tem em Campinas também. Tem nos bairros de Belém, Pinheiros, Moema, Shopping Tamboré, São Bernardo e Campinas. Telefone para qualquer dúvida, qualquer informação? É o 0800-150-600. Atene? Brasil.